Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois que eu vim sentar pro pai Vai se trata garota, sai da minha bota Arrasou minhas roupas, quem luto de nó E tu tava de boa, cheia de história Amorzinho xereca, e sacode a xereca Vai se trata garota, sai da minha bota Arrasou minhas roupas, quem luto de nó E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Se já caga outra, sai da minha bota Arrasou minhas roupas, quem luto de nó E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Se já caga outra, sai da minha bota Arrasou minhas roupas, quem luto de nó Mas eu trabalho boa, cheia de história Agora só, só, só Uá, deixa o baile rolar Só com a esbraba do Luiz Gustavo Vinte Não tem jeito, haha Mas não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, mas pode até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois que eu vim sentar pro bairro Vai se tratar, garota Sai da minha bota Vai se tratar, garota Sai da minha bota E eu tava de boa Cheia de história Vai se tratar, garota Sai da minha bota Acabou minha louca E eu tô de boa E eu tava de boa Cheia de história E agora chora Chora, chora Se já caga outra Sai da minha bota Acabou minha louca Tem muitos mal e eu tava de boa, cheia de história, agora só, só, só Já, 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 já A CIDADE NO BRASIL